Motivação, aquelas pessoas que encontram dificuldade para fazer algum tipo de trabalho ou que se escoram em dizer que não tem emprego ou então que os serviços são difíceis e aí as pessoas findam se escorando e deixando trabalhar por falta de que seja... a verdade é essa, é falta de vontade, né? Porque quem quer trabalhar, dá um jeito, olha, vamos mostrar aqui habilidades, habilidades limitadas não param de produzir, de trabalhar, de fazer algo que ela tem desejo e o sonho dela era de ser uma grande costureira ela teve um problema de saúde desde a sua infância, mas não parou os seus sonhos vamos mostrar, desde cinco anos que ela tem esse problema de saúde e aí ela sai da sua cadeira de roda, não parou o seu sonho, a sua vida e hoje é uma costureira aqui conhecida, aqui na cidade de Jaguari Barat, no estado do Ceará e que ela trabalha nessa atividade, presta serviço para a sociedade, para as pessoas e ganha uma ajuda para a alimentação, para o seu bem-estar, o seu dia-a-dia, né? É verdade que você é procurada aqui pelas pessoas aqui da cidade para fazer um trabalho de costura? Sim, exatamente, faço serviço de conserto, porque eu trabalho com conserto Aqui em Jaguari Barat só tenho eu aqui para consertar, entendeu? Eu trabalho com gosto, eu adoro fazer meu trabalho Pessoas procuram ela, né, essa atividade de costura, né, de costureira Compre todo mundo costurar, porque é um pouco difícil Só apertar o motorzinho, em vez de apertar com o pé, eu aperto com a mão Como minhas pernas no pé não tem movimento, eu aperto aqui com o pé Aí eu aperto com a mão, sem dificuldade Entendeu? Aqui é só obrigação, né? Eu só no ano com minhas pernas, entendeu? Mas de carro, de carro, eu vou fazer em qualquer lugar Já foi até em seu quarto na casa do vinhozinho, né? Isso, eu adoro trabalhar Aí eu pego em arrumar os caras Aí quando cheguei...